Vale a pena regulamentar? Meu nome é Marlon, sou motorista Uber e hoje eu estou aqui com o Camilo. Tudo bom, Camilo? Tudo bem, Marlon. Como é que está, Tchê? Beleza, vocês viram que ele falou Tchê. Significa que eu estou aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vim passar uns dias aqui na virada do ano. E eu aproveitei para entrevistar o Camilo. O Camilo, ele é mestre, doutorando em administração, ele é empresário, ele é especialista em economia, em mercado liberal e em um monte de outras coisas também. E eu convidei ele aqui para falar um pouquinho sobre a visão dele em relação à regulamentação de aplicativos. Vale a pena regular ou regulamentar? Regulamentar pelo Estado, tu quer dizer? Porque mais regulamentado e regulado do que já é, eu acho que é difícil. A pergunta é, para quê? Qual é a intenção daqueles que pretendem regulamentar no Congresso Nacional os aplicativos? Perfeito. Me devolve a pergunta. Me devolve a pergunta, por que regulamentar pelos órgãos públicos, né? Isso, qual é o argumento de defesa daqueles que defendem isso? Em geral, é a segurança dos passageiros. Então é para proteger os passageiros? Em geral, sim. A pergunta é, esses passageiros estão reclamando hoje? Existe uma comoção nacional dizendo que eles estão... Eles se sentem muito mais seguros num táxi, por exemplo, que já tem todas as regulamentações? Não. Pois é, então, qual é a intenção disso? Mas, independentemente disso, né? Dessa intenção e desse argumento presumidamente utilizado, que é para defender o passageiro, é bom a gente ter duas questões em mente. Primeiro, a gente está tratando de um mercado que ele já é concorrido. Na época que nós tínhamos apenas o táxi, um dos argumentos de quem defende a regulação estatal, que, por consequência, tem que regulamentar bastante, então, este mercado, era que, olha, o mercado monopolista precisa de alguém, um agente público, para poder fazer um controle, para poder zelar o interesse do passageiro. Só que a gente está num mercado agora que é altamente concorrido. A gente tem os próprios táxis, Uber, Cabify, 99, há outros vários aplicativos aí também entrando. Então, o melhor mecanismo de defesa de quem está nesse mercado é simplesmente chamar um outro. Exato. Então, ele já se defende por aí. Todos os aplicativos querem os passageiros e os motoristas. E eles têm que fazer o seguinte, eles têm que atender da melhor forma possível oferecer... Para cativar os passageiros e os motoristas. Tem que encantar coisas que antes o táxi não precisava fazer. Porque eu não conheço ninguém que, em plena consciência, defenda cunhas e dentes os taxistas, ou aquele mercado que existia antes, que não seja participante desse mercado. Porque os passageiros eu nunca vi. Não, o táxi como era, era excelente e não precisa mudar. Mas um segundo ponto muito importante, Marlon, é o seguinte. Essas empresas de aplicativos, antes de serem um meio por software que junta motoristas e passageiros, elas são em si um órgão de regulação. A diferença é que é um órgão de regulação privada. Eles fazem isso. Quando tu entras dentro de um carro e assim que você sai dele, que tu sai dele, a primeira coisa que tu tem que fazer é dar uma nota. Uma nota. Dar as estrelinhas lá, uma estrela, cinco estrelas. Tu pode, inclusive, fazer comentários. Dizer, olha, o motorista falou demais, o motorista estava em estado, dirigiu muito rápido, não me senti seguro, ele se perdeu. Ora, quer regulação melhor do que isto? Isto por si só já faz com que as empresas possam avaliar aqueles motoristas que prestam serviços através dos seus aplicativos. Lembrando que eles não prestam serviço para a Uber ou para a Cabify, eles prestam serviço para eles. O aplicativo, a Uber não é dono de frota, não é chefe de ninguém. Inclusive, o próprio motorista, se ele não estiver satisfeito, ele pede para sair. Exato. Ele não é obrigado ali, ele não está coercitivamente trabalhando para a Uber, ele está por opção. Se ele não está contente, ele pode, inclusive, ir atrás de uma licença de táxi, se conseguir. Vamos lembrar disto. Mas assim, o Uber, ele controla, inclusive, se o motorista, ele dirige muito rápido, se ele faz frenagens bruscas, se ele dirige de forma defensiva ou não, agressiva ou não. Ele já controla isso e controla de uma forma muito mais eficiente do que qualquer escritório composto por um monte de burocrata que passaram em um concurso público, ou não, ou que foi indicado, sei lá, do que, eles fazem isso de uma forma muito melhor do que qualquer outra tentativa que o Estado possa vir a tentar fazer. Então, eu não vejo muito sentido em a gente tentar fazer, regulamentar esse tipo de serviço sob o prisma estatal, sabendo que o regulador privado, ele faz isso de uma forma muito bem obrigada. Então, é apenas uma forma de despender recursos públicos, rasgar dinheiro sem muito propósito, porque, afinal de contas, não vai fazer melhor do que já é feito na atualidade. Um outro ponto, por exemplo, lá em São Paulo, né, se definiu, por exemplo, que o motorista tem que andar com um papel colado no painel, lá com a foto dele, o código dele, etc. Que, na verdade, não passa segurança nenhuma, porque qualquer um pode imprimir um negócio daquele e colocar no painel. Quem eles querem convencer? Olha, os aplicativos, eles podem ali verificar a fotografia do cara, fazer o reconhecimento facial. Isso. Pode colocar a tecnologia pela digital. Pelo dedão ali, né. Pelo dedão. Alguém acredita piamente que um órgão estatal vai poder fazer alguma coisa melhor do que isto? Pois é, não tem como. Não, de repente, eles estão querendo criar, sei lá, eu, algum ministério novo, uma secretaria de estado, entendeu? Mais um concurso público. E aí entra o custo. E esse é um ponto muito importante dos aplicativos. O aplicativo, ele cobra o serviço, naturalmente ele repassa para o motorista, e ele tem um preço, uma parte do valor fica com a própria Uber, ou com o próprio aplicativo, para administrar todo o sistema e para fazer a regulação. E aí tem um componente que é extremamente justo. Ele cobra de quem utiliza o serviço. Já num órgão público, numa secretaria de transporte, quem mantém aquilo são os impostos da coletividade em geral. Impostos de tudo. Isso significa que a dona Maria, que está lá no bairro, num bairro rural da cidade de Porto Alegre, por exemplo, que nunca utilizou um serviço de aplicativo, que nunca entrou num carro particular, até de um taxista, ela está pagando, através dos seus impostos, toda a estrutura para poder fazer o controle do estado sobre esses serviços. custos, isso é tremendamente injusto. Cada vez que tem alguma regulamentação pelo estado, uma regulação pelo estado, todo mundo é chamado para pagar. Todo mundo é chamado para pagar aquilo ali. Aumenta o custo do Brasil. Aumenta o custo do Brasil, e não, é extremamente injusto, porque ele repassa um custo para pessoas que não utilizam o serviço. Agora, o aplicativo, quando você cobra de um passageiro, você cobra proporcionalmente, inclusive, ao grau de utilização dele. Então, aquele que é um usuário hard, que utiliza Uber de manhã, de tarde e de noite, este, naturalmente, é o que mais paga para controlar o serviço. Olha, eu não conheço nada mais justo do que isso, do que fazer aquela conta que normalmente fazem lá em Brasília, de pegar e concentrar os recursos num órgão, mas dividir toda a estrutura de custos para todo mundo, de forma, claro, proporcional ao consumo, mas isso faz com que o pobre acabe pagando muito mais por um serviço que ele não utiliza. Perfeito. Então, se a pergunta do início do vídeo foi, vale a pena regular ou regulamentar? Na verdade, já é regulamentado pela própria concorrência, pelos próprios aplicativos, pelos controles de motoristas e avaliações dos passageiros, já é regulado, né? Sim, com certeza. E eu ainda assim, eu volto a dizer, quem é que está fazendo pressão em Brasília para que exista essa regulamentação estatal? São os passageiros ou são os taxistas que já utilizavam o sistema? Então, a gente já está vendo, eu estou vendo aqui, e todo mundo que critica isso... Não tem mobilização nacional de passageiros querendo uma regulamentação. Já dá para fazer a leitura clara que a regulamentação, como em vários outros segmentos de mercado, ele nada mais é do que um instrumento para se fechar mercado, para se penalizar, para criar um pedágio para novos entrantes, para dificultar a concorrência. Ora, isso é tudo que o consumidor não precisa. O consumidor, ele precisa de um mercado o mais desobstruído possível, sem pedágio, sem pedir favor, sem precisar assinatura de um grande cartório, que é o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro, na verdade, ele é cartorial, a gente precisa pedir autorização o tempo inteiro para fazer qualquer tipo de atividade. Quando, finalmente, a gente tem um tipo de serviço que dá uma banana para toda essa estrutura e que olha efetivamente pelo bem do consumidor, a gente tem alguém com ideias esdrúxulas em Brasília querendo regulamentar. Isso é piada, né? Só pode ser brincadeira. É mais curto o Brasil, é mais cabide de emprego público, que não é cabide de emprego público também, esse é outro... As pessoas acham que estar no poder público é um cabide de emprego, mas é o próprio público pagando aquelas pessoas que estão ali. Enfim, é mais imposto. É a estrutura por ela mesma, não pelo consumidor. Então, o que tem que ficar claro aí para quem está nos escutando é não tem porquê criar uma regulação estatal, pois já existe, já funciona, é privado, funciona muito bem, obrigado. Os passageiros estão muito bem servidos, ninguém está querendo lá... Não faz muito sentido você querer impor mais um custo de transação, fazer com que fique mais caro e que o mercado fique cada vez mais fechado. Camilo, muito obrigado aí pela... Valeu, Marlon. Obrigado aí. Parabéns pela explicação toda e parabéns pelo serviço que está fazendo aí a todos os motoristas e, sobretudo, os passageiros. Porque se os motoristas atenderem melhor, os passageiros agradecem. Com certeza. Valeu, velho. Valeu. Vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí